A minha mãe já conseguiu recuperar o Instagram, ela gravou alguns stories, né, falando com vocês. Só que ainda não conseguiu recuperar o WhatsApp, acho que ela vai ter que mudar de número mesmo. Estou passando aqui pra avisar, tá bom, gente? Muito obrigada a todo mundo que ajudou, que mandou mensagem, que tirou um tempinho pra denunciar, né? Isso foi muito importante, muito obrigada mesmo. Agora eu vou dormir. Boa noite e até amanhã. Amanhã eu tenho treino. Preciso dormir cedo, tá? Amanhã eu volto o treino com a Blena. Até amanhã. Gente, olha a técnica da Giovanna. Eita, olha a técnica da Giovanna. Eita, olha o meu Deus. Prato. Prato. Tá, amor, agora sou eu. Segura aqui. Oh, meu Deus. Eu comei meu negócio, nem deu. Não tem uma dúvida ainda. Não vou tentar tirar nada. Vai. Eu vou tentar. Vai em qual? Vou nesse aqui, ó. Nesse aqui? Ih, boa, boa, boa. Acho que esse é bom, hein? Aqui, olha só. Olha lá. A gente tá gritando, a gente tá gritando. Tem aqui, faz tudo ali. Eita. Sou eu. Olha lá, é a Rafa. Sou eu, sou eu. Papai, a Rafa arrasa, hein? Pega, por favor, aquele ali, ó. Qual que você quer? Aquele amarelinho ali, ó. Ó, amarelinho? É. Eita, a garra se mexe muito. Minha técnica fez esperar parar. 30 segundos. Eu tô achando que quanto mais pra cima do fim do tempo, com mais pressão NH. Pode ser. Eu pera, eu reparei no Sinsa Rafa. Então espera, pô. Será, mano? Será que tem que ir no último segundo? Vai posicionando. Parece que a posição tá boa, né? Vou ver por outro ângulo, vou ver por outro ângulo. É, vamos ver. Aí chega um pouquinho mais pra cá, mais pra cá. É, mais pra trás um pouco. Mais, mais. Aí. Perfeito. É, só mais um pouquinho só. Ih, já desceu. Será que pega? Será? Ah, para, gente. Tem, você. Tem, você. Tem, você. Tem, você. Tem, você. Tem, você. tem, você.